Opa, tudo bem? Vamos lá continuar aqui nossos estudos para o Vizy Update. Então, esse vídeo é o vídeo de Linux para faixa branca. Deixa eu dividir a tela aqui. Então, lembra que o último foi o de servidores. Vou criar aqui uma pasta Linux. Vou entrar na pasta Linux desse jeito. E vamos criar aqui uma seção de terminal com TTYHack. Antes de eu começar a gravar, vamos recapitular o que precisa para a faixa branca. Você precisa saber PWD e CD, MKDIR, você precisa saber COP, CP, MV para mover e RM para apagar. Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Então, vamos lá, olha só. Estou gravando uma seção aqui. PWD vai me retornar qual é o caminho aonde eu estou. mkdir testes, cd testes, echo 123 em arquivo 1.txt, copia arquivo 1.txt como arquivo 2.txt, copia arquivo 1.txt como arquivo 0.3. Opa, estava errado o nome. mv arquivo 0.3 para arquivo 3.txt, dessa maneira. remove o arquivo 0.3 que está criado aí por engano. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. rm, mv, cp, foi tudo, né? veio o ls, ls. É isso aí, demonstrei. Vamos terminar a gravação aqui. A gravação fica curtinha. A pasta teste, você pode enviar junto, se quiser. Acho que faz sentido até para o examinador dar uma olhada. Ah, deixa eu ver como ficou a pasta aqui e tal. Não faria diferença aqui se tivesse só o ttyrack, tá? Mas você pode enviar junto a pasta teste, se quiser. O de Linux aqui foi bem básico mesmo. É fundamento do sistema de arquivos aqui, tá? É claro, se você não conhece esses comandos, não tenta só reproduzir o que eu fiz aqui. Tem que dar uma estudada. Tem que saber o que esses comandos fazem. Você vai ser perguntado sobre isso. Aliás, como em todos os outros vídeos, tá? O negócio é muito fácil, mas você vai receber perguntas, vai ser entrevistado. Então, você tem que saber o que são essas coisas. Mas é, sim, pouquinha coisa o de Linux aqui. Tá bem, bem simplesinho. Beleza? Valeu.